Enquanto empresas estão falindo em massa, o mercado se desespera, muitos investidores questionando o valor do Bitcoin e no meio de tudo isso o que vemos é a maior carteira de baleia de Bitcoin que comprou 480 milhões nos últimos 30 dias. Algumas pessoas não entendem o que isso significa, mas fica comigo para entender a importância disso e principalmente o que não ser como investidor. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a maior carteira desconhecida de Bitcoin está acumulando milhares de BTCs nos últimos dias. A pessoa ou organização por trás do endereço está sendo observada por perto por analistas do mercado e ainda é desconhecida. Atualmente apenas 5 endereços de Bitcoin detêm mais de 100 mil moedas. Enquanto 3 deles são da Binance e um é reconhecido como da Bitfinex, o único desconhecido é o endereço da misteriosa baleia, conforme revela os dados da BitInfoChart. O rico investidor detém atualmente 2,78 bilhões em BTC, ainda mais do que a MicroStrategy, a maior empresa de business intelligence do mundo que transformou seu caixa em Bitcoin. Vale notar que é possível espalhar o seu saldo por diversos endereços e a reutilização do mesmo endereço é considerada uma má prática de privacidade, mas por algum motivo essa baleia parece não se importar com as observações dos analistas. Os dados on-chain mostram que a rica baleia já adicionou o BTC ao endereço 765 vezes e retirou apenas 82 vezes. Esses números podem representar compras e vendas respectivamente, mas não necessariamente. O fato é que a baleia anônima tem historicamente aproveitado níveis interessantes de preço para acumular bitcoins. E quando o preço despencou por conta da crise do Covid, o endereço adicionou mais cerca de 7 mil bitcoins e recentemente tem voltado a acumular bastante. Nos últimos 30 dias, a baleia adicionou 4.296 bitcoins ao seu balanço, o equivalente a 48 milhões na criptomoeda. Apenas na última semana foram 559 bitcoins, ou 62 milhões, possivelmente pela oportunidade que a volatilidade dos últimos dias ofereceram ao investidor de longo prazo. E segundo o analista on-chain, Cauê e Oliveira, as baleias estão hibernando, o que no geral significa que a atividade dos grandes players tem caído baseado no volume de transações movimentadas em um curto período de tempo. E para Oliveira, o cenário macro está forçando a venda de ativos de risco, e além disso, alguns dos fundos pararam de negociar bitcoins e outros chegaram a falir. E bom pessoal, a estratégia é muito simples e básica. O hype acontece e as baleias começam a comprar, jogam o preço lá pra cima, e essa nova geração de investidores que chegam do nada e falam vou comprar bitcoin a 50 mil dólares ou a 60 mil dólares, se assustam quando as baleias despejam o ativo no mercado e derrubam o preço pra baixo. E aí esse cara que comprou a 50, vende a 20 em pleno pânico, e as baleias continuam acumulando. A regra é simples, o bitcoin não se vende e só se compra, pelo menos pelos próximos anos. Muito obrigada por terem assistido e até mais!